A CIDADE NO BRASIL 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 A BARRIGA NUCA MAIS É A MESMA NEM AS MARUFAS VÃO AO SÍTIO PASAS QUE HÁ MILAGRES Mas com o dinheiro que ela tem Ela pode voltar a pôr tudo no lugar Olha, Cunha Tu até podes querer vir dar uma de adulta pra cima de mim Mas as coisas não são assim, não Se fosse comigo, minha filha Olha, eu que sonho Que aquele Carlos anda aí a badear E por mais que não esteja comigo que engravida uma Ao visto que eu corto-lhe a cabeça com um... Tchau